Tantas palavras, meias palavras Nosso apartamento, um pedaço de saigão Me disse adeus no espelho com batom Vai me estrelar, iluminando Por essa cidade como o céu de luz neou Seu brilho silencia todo som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoitecer Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra saigão Pra saigão Pra saigão Tantas palavras Estilo carioca Estilo carioca Aguardem Tantas palavras